O que é a mente e onde está a mente? A mente, ela não está só no cérebro, ela está em todo o organismo. Se a gente pensar no exercício da atenção plena, do mindfulness, a gente vai vivenciar o que é a mente estar em todo o organismo. E isso é muito importante quando a gente fala do adolescente, porque o adolescente, ele é tão intenso, que é muito importante que a gente traga essa dimensão para ele, de integração desse cérebro com esse corpo. E, sobretudo, até para a gente poder entender e poder lidar com os problemas de saúde mental. Veja bem, problema diferente de transtorno. Uma dificuldade pode ser pontual e não necessariamente pode levar a um transtorno psiquiátrico.